Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? DJ, louca, me Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te conhecer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te conhecer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Me diz o que há, o que é que a vida aprontou? Me diz o que há, o que é que a vida aprontou?